Música Alô galera pessoal, curte dicas em pescas Hoje agora eu vou falar para vocês sobre o freio magnético Esse freio aqui, você aprendeu sobre o freio de sintonia fina ou freio mecânico E agora a gente vai falar sobre o freio magnético Depois que você fez a sua regulagem com a isca que você vai usar na hora É hora de você regular o seu freio magnético, caso sua carretilha for de freio magnético Então é assim, essa aqui abre para baixo O que acontece aqui? Aqui é onde vai fazer o seu freio na hora do arremesso Essa parte aqui, geralmente é alumínio aliviado E aqui dentro, vocês podem ver que aqui tem uns ímãs Aqui são, essas rodinhas aqui, elas são ímãs O que acontece? Quando está no zero Deixa eu ver se dá para perceber bem, aqui é o número zero E aqui é o número dez Quando está no zero, ela está totalmente livre Quando está no dez, ela está totalmente presa Quando a pessoa está iniciando no mundo da pesca O ideal é que se coloque na metade, ou então de oito até cinco No caso O que acontece? Esses ímãs, eles vão se levantar E vão ficar mais próximos aqui do carretil Então conforme você arremessa Ele vai segurar a sua linha Com o tempo, você vai pegando a prática E você vai diminuindo o número De buchas que serão acionadas Buchas não, é de ímãs Que serão acionados aqui Para ter um maior arremesso Um arremesso mais longo Sendo que nos dias de vento Logicamente você vai ter que subir Porque senão A sua isca vai encabelar Então Essa é mais uma dica para vocês Do canal Dicas de Pescas Dica da hora Como você vai regular O seu freio magnético Só para lembrar Que hoje no mercado existem Três tipos de carretilhas Que são vendidas assim Uma é com freio magnético Outra é só com freio centrífugo Que eu vou mostrar para vocês No próximo vídeo E mais outra Que tem os dois freios Tanto o magnético Como o centrífugo Ok? Então não se esqueça de inscrever no canal Dá um joinha aí Para ajudar o canal Ok? Curta a nossa página no Facebook Dá uma olhadinha no nosso blog RivaldoRibas.blogspot.com.br E baixe o nosso aplicativo aí Se quiser seguir a gente aí Nós estamos no Instagram Rivaldo Underline Dicas de Pescas Ok? Um abraço Tchau, tchau Música Legendas por TIAGO ANDERSON